E de forma especial agradecer a presença de vocês, a presença de vocês por terem comparecido, certamente vai chegar mais pessoas aí que não conseguem chegar no horário porque vem de outras cidades, a gente já encontrou pessoas de outras cidades aqui que vieram para este evento, inclusive algumas cidades já querendo saber se é possível ou não o evento, o lançamento do livro também na sua cidade. Então eu quero de forma especial fazer esse agradecimento a todos vocês. Boa noite a todas e a todos. Quero aqui cumprimentar na pessoa do Ângelo Toda Mesa. É um prazer muito grande estar aqui neste momento, apesar do momento em que estamos vivendo. Quero aqui agradecer muito ao Paulo a ajuda que vem dando à nossa militância, neste momento em que os movimentos sociais, os sindicatos estão sendo muito criminalizados, neste momento em que estamos sofrendo ataques de todos os lados, aonde a população vê nesse momento se esvaindo pelos dedos, tudo aquelas conquistas de anos e anos de lutas. É um prazer muito grande estar aqui em nome da direção do Sindicato Legislativo de Campina, do Sinergia, um grande abraço a todos e ao companheiro Ângelo Barreto. Obrigado e parabéns por essa escolha, nesse momento, estar aqui fazendo esse debate. Muito obrigado, a saudação do companheiro. Passar para a Cláudia, dois minutos. Cláudia, fazer a saudação pessoal. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu saúdo aqui a mesa na pessoa do presidente municipal do PT, Casimiro, doutor, Casimiro, doutor, não, né? Só médico, Casimiro. E eu sou trabalhadora doméstica que representa o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas e em nome das trabalhadoras, das 8 milhões de trabalhadoras domésticas do Brasil, que eu saúdo vocês e que, pela primeira vez na história de 516 anos de história do Brasil, as trabalhadoras domésticas, o povo brasileiro, sobretudo étnico, negro, indígena e cigano, tem o direito na história do país. Não é brinquedo, pode falar, pode dizer o que quiser, mas o Partido dos Trabalhadores mudou, revolucionou a nossa vida sem pegar em armas. Então, pode dizer o que quiser que não vão me curvar. Não foi o tronco, não são os tiros de bala da periferia que vão calar o povo negro. Boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Passar para o Casimiro agora, ele vai falar representando a Frente Brasil Popular, porque esse momento é o momento que nós estamos construindo de forma muito plural, com todos os partidos que estão apoiando e com a Frente Brasil Popular é composta por os partidos progressistas, que estão nos ajudando. Portanto, o Casimiro vai falar aqui, então, em nome da Frente Brasil Popular. Obrigado, Ângelo. Grande jornalista Paulo Henrique Amorim, batalhador da democracia, principalmente da mídia. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os presentes aqui na mesa. Agradecer o convite à Frente Brasil Popular, a que representa o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Democrático Trabalhista, o Partido da Causa Operária, a CTB, que é a Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiras, a maior central de trabalhadores do Brasil, a central única dos trabalhadores, e mais de 40 entidades entre associações, sindicatos e movimento popular, que compõem aqui na Frente Brasil Popular, aqui em Campinas, a Frente Brasil Popular Campinas e região. Uma pausa para convidar o professor e companheiro Márcio Pochmann para compor aqui a nossa mesa. Uma salva de palmas. Vou ser bastante breve, é uma alegria muito grande para todas as entidades da Frente Brasil Popular estar presente neste ato, um ato da diversidade, um ato em defesa da democracia. Não existe democracia sem controle social da mídia. Então, nós estamos no momento ainda no Brasil de avançar muito em relação à democracia. Estamos prestes a ter um retrocesso muito grande se vingar o golpe orquestrado pela elite branca composta por homens ricos e onde não tem espaço no seu governo para a mulher, não tem espaço para os negros, não tem espaço para os movimentos sociais, não tem espaço para o movimento sindical, não tem espaço para a heterogeneidade que compõe a sociedade brasileira. Então, é fundamental, neste momento, nós não só denunciarmos que este golpe rouba 54 milhões de votos de brasileiros, mas coloca no topo do poder uma elite absurdo que não representa nem 10% da população brasileira. O que está em jogo hoje no Brasil e na América Latina é a luta pelos avanços sociais, pela inclusão social, por uma democracia inclusiva contra um projeto neoliberal que quer retomar o projeto neoliberal derrotado no mundo inteiro e que quer agora, às custas da classe trabalhadora, financiar a retomada do desenvolvimento do capitalismo dentro de um modelo que é absolutamente insustentável e absolutamente inviável para a perpetuação da espécie humana no planeta Terra. É isso que está em jogo hoje, é isso que nós defendemos. Defendemos a vida, defendemos a inclusão e defendemos a diversidade de todos os povos representados em todos os governos. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Casimiro. Eu quero anunciar e convidar para vir fazer uma saudação de tão bem de dois minutos até três minutos em nome dos prefeitos da região, dos prefeitos progressistas da nossa região, o nosso prefeito Doutor Lândio Meira, que eu fiquei sabendo que ele acabou de chegar. Desejar aos companheiros e companheiras uma boa noite. Em nome do nosso coordenador da macro, Ângelo Barreto, faço uma saudação à mesa, em especial nosso jornalista Paulo Henrique Amorim, também o nosso professor Márcio Pórtima, um grande abraço. Eu, com muitos compromissos nesse período de pré-campanha em Hortolândia, mas fiz questão de dar uma passadinha aqui, Ângelo, dar um abraço ao nosso companheiro, Paulo Henrique Amorim, desejar a vocês uma excelente palestra e dizer que, certamente, nós sairemos daqui hoje mais fortalecidos, mais convictos de que o PT foi e continuará sendo a solução do nosso Brasil. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Meira. Márcio, agora é você, vou passar a palavra para você fazer uma fala, de uns 15 minutos, pode falar aí uns 15 minutos para essa plateia, não tem problema. Doutor Paulo já autorizou você falar uns 15 minutos, então não tem problema nenhum. Olá a todos, então, nosso abraço fraterno e solidário, cumprimentar a cada um, a cada uma, que assentou, então, este convite, essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui mais uma vez, na Casa de Portugal e, certamente, um momento muito especial por podermos estarmos aqui a ouvir uma exposição de alguém que tem se debruçado sobre questões da atualidade do Brasil, mas também narrando o cotidiano na postura de um jornalista, de um homem engajado, na realidade, sobretudo no conhecimento, como dizia Rui Barbosa, que a imprensa deveria ser os olhos e os ouvidos de uma nação. Parece que a nossa imprensa, há muito tempo, anda com problemas de visão, e, certamente, não tem escutado muita coisa. Então, tem se transformou o Paulo em uma referência, não apenas porque alguém que conhece, parceira importante dos meios de comunicação, e eu conheci você ainda no início da Nova República, isso lá no século passado, quando a Nova República estava começando, e você era comentarista, eu trabalhava lá em Brasília, na época do escritório regional do Dieze, não sei se todas as vezes você estava lá, ou de vez em quando você estava por lá, só para não esquecer que nós fomos do século passado. Fogo cruzado, pois é, mas isso já é de século, não é? Não, não, é do século passado. Então, enfim, fica só essa breve lembrança da nossa admiração pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, pelo seu compromisso, e, sobretudo, o enfrentamento que faz, que não é, obviamente, nada simples. Nós estamos vivendo, certamente, um momento que vai marcar a história desse país. Acredito que nós, infelizmente, estamos num momento singular da nossa história, entre voltar ao século XIX ou seguir no século XXI. De certa maneira, os acontecimentos em curso neste ano, de certa maneira, criam uma ponte para o século XIX, porque estamos diante de um governo que, muito parecido aos governos da República Velha, de 1889 a 1930, que eram governos formados por homens, brancos, políticos profissionais, ricos, e que, de certa forma, eram homens sem legitimidade, sem voto. Por quê? Até 1932, só votavam no Brasil homens com dinheiro, a partir da identificação da chamada democracia censitária, que, para votar, precisava ser alfabetizado e ter dinheiro. Porque o pressuposto da democracia censitária é que os escolhidos para dirigir o Estado deveriam ser aqueles que teriam condições de caminhar com suas próprias pernas, porque tinham dinheiro, porque tinham conhecimento, pelo menos, da língua pátria. E foi isso que, de certa maneira, consistiu em um período longo da nossa história, em que o povo ficou praticamente excluído. A Nova República, que se iniciou em 1985, ela vai abrir uma outra perspectiva, que é justamente pela primeira vez, a partir de 1985, os analfabetos poderem votar no nosso país. Isso é um fato inegavelmente importante, não obstante, nós reconhecemos que é um atraso o país ainda ter analfabetos, e ainda nós temos praticamente 8% dos brasileiros de 15 anos e mais nessa circunstância. Mas, obviamente, é um número muito reduzido, se nós formos olhar para trás do Brasil, a quantidade de brasileiros que não conheciam a língua pátria e estavam excluídos do processo eleitoral. Pelo menos, a eleição, enquanto uma forma legal, oficial, de reconhecimento e distinção de quem seriam seus dirigentes. Não há dúvida que a Nova República abriu uma nova oportunidade, um novo horizonte de inclusão. A Constituição de 88 é um marco nesse sentido. E os governos liderados pelo PT, a partir de 2003, criaram uma perspectiva, um desenvolvimento com inclusão social. O que vivemos hoje, essa certa forma, uma volta ao século XIX, é a expressão da revolta dos ricos, a revolta da elite. Isso que está em jogo no nosso país, porque o que se abriu, do ponto de vista das alternativas políticas e econômicas, colocam em xeque o Brasil do passado. E é, de certa maneira, esta revolta, esta reação, e se quisermos a traição da elite à democracia. Não interessa a democracia. E já vivemos outros momentos também, de alguma forma, que se compara a esse, que foi justamente o período da experiência democrática de 1945 a 1964. Nós tínhamos um partido chamado UDN, União Democrática Nacional, que defendia a democracia desde que, no processo eleitoral, eles vencessem a eleição. E a UDN nunca ganhou a eleição. E, portanto, de ter passado períodos eleitorais em que elas não conseguiam ganhar pelo voto, começou a cooptar e organizar o próprio golpe, a tentativa em 1954 com Getúlio, e a viabilidade desse golpe em 1964. E nós temos expressão da UDN em alguns partidos que estão na oposição. Ou seja, eles já estavam a quatro eleições presidenciais sem terem a possibilidade de vencer a eleição. E, a partir da eleição de 2014, eles assumiram uma outra postura, que foi de não reconhecer o resultado eleitoral, não reconhecer o processo democrático em curso, e continuaram fazendo uma campanha, como se ela não tivesse se encerrado no segundo turno. E continuaram fazendo campanha, mantendo a sua máquina partidária ativa, movimentando, mobilizando parcelas da população em busca de um terceiro turno. E o PSDB, que é o partido que introduziu no Brasil a reeleição, porque isso não existia no nosso país, foram eles que fizeram, do dia para o noite, comprando deputados para viabilizar a candidatura do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o que não era inimaginável, que alguém que estava no próprio mandato pudesse concorrer a um segundo mandato. Eles que inventaram a figura da reeleição, passaram a inventar agora a figura do terceiro turno, que foi o que nós estamos vendo, todo esse jogo em curso, com uma espécie de golpe de nova natureza, que não é expressão direta dos golpes do passado, da força física, da força militar, dos quartéis, mas, na verdade, um processo de alteração do regime democrático por aquilo que Raimundo Faoro, um grande brasileiro, chamou atenção para o estamento do Estado, o estamento burocrático, que seria um segmento da elite dirigente que, uma vez no Estado, uma vez estável nos seus bons empregos, virava-se de costas para a população. Então, a gente vai olhar a trajetória de vários ministros, quer dizer, vários profissionais, antes de serem ministros do Supremo Tribunal Federal, tinham uma postura. E, ao ascender a esta posição, que praticamente os impede de qualquer questionamento, passaram a ter um outro tipo de postura. Então, é, nesse sentido, um golpe que está sendo feito de uma outra forma. Evidentemente que nós não aceitamos, estamos diante de um governo ilegítico, não apenas um governo que vai representar, talvez, 1% da população brasileira, porque representa somente homens e brancos, ricos, e políticos profissionais. Se são Adão, eu não sei. Adão. Mas Adão. Eu entendi, eu entendi. Mas o fato de nós não aceitarmos não é suficiente. É preciso, na verdade, continuar fazendo o que nós estamos fazendo, através dos nossos partidos, da Frente Brasil Popular, uma série de iniciativas que estão em curso no Brasil como um todo. Nós vamos ganhar também, dentro desta trajetória, porque eu não tenho dúvida que este governo não durará muito tempo, um governo que não tem a simpatia dos mais pobres, da maior parcela da população, e não tardará o momento em que se inviabilizarão pelos próprios resultados que vão colher a partir do que estão plantando. Então, fico por aqui, dizendo mais uma vez da nossa alegria e parabenizar a todos que ajudaram a construir esse momento. Eu sei que o Paulo está com uma... Eu até perguntei se ele estava em campanha, porque, infelizmente, quase todas as cidades do Brasil, na diferença, como é que se diz, de Deus e você, que Deus está em todo lugar, você já esteve. Não é isso? Então, mas é uma satisfação muito grande desejar a você aí longa vida e ótimo trabalho para nós todos. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pela fala sua aqui. Eu só queria agradecer às pessoas que compõem a Frente Brasil Popular, que, nesse momento da história do Brasil, nós precisamos, de fato, mais do que nunca, unificar toda a esquerda, esquecer as diferenças e lutar para superar esse golpe. E, quiçá, continuando com o nosso governo, que a pauta seja outra, seja a pauta que seja de interesse dos trabalhadores, dos movimentos sociais. Eu só queria fazer anúncio aqui. Bom, agradecer ao Paulo Henrique Amorim, porque uma forma de dar uma animada na nossa militância, de uns meses para cá, era a gente reunir as pessoas para bater papo. E, conversando, não com o Paulo Henrique, porque ele não manda nada, quem manda é a Georgia, que é a esposa dele. Queria pedir uma salva de palmas para a Georgia, porque, na verdade, se não fosse ela... Então, conversando com a Georgia, eu disse para ela, nós nos organizamos aqui em São Paulo, em macro-regiões, e se a gente pudesse fazer o lançamento do livro nas regiões para dar uma animada na esquerda, na militância, para o pessoal poder ouvir o outro lado da história, ajudava muito, e ajudaria muito, e tem ajudado muito. E ela, mais do que nunca, topou de um episódio de 11 macro-regiões que nós vamos visitar, nós já estamos hoje aqui em Campinas, na sexta macro-região. Então, tem sido muito legal, e queria, de coração, agradecê-los. Também dizer para vocês que quero agradecer o Márcio Postman, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, porque nós temos uma política de comunicação que a gente tenta desenvolver em parceria, e vocês sabem que lá no Diretório Estadual nós montamos uma web rádio, que fica 24 horas no ar. Tem uma programação, retransmite algumas coisas da EBC, da Rede Brasil atual, tem programas próprios, tem uma variedade de programas, e música de muito boa qualidade. Além da gente fazer a transmissão dos grandes eventos que acontecem aí. Em parceria com o Márcio Postman, a Fundação Perseu Abramo, a gente fundou uma web TV, e a gente transmite também os eventos por web TV. Não é por menos que nesse momento, segundo o Edson, que está contando lá, nós estamos com 6.381 internautas que vieram aqui ouvir Paulo Henrique Amorim e o Márcio Postman. Isso se dá porque o momento que o país passa é grave e a esquerda está ávida de saber o que está acontecendo e de ouvi-los. Então, muito bom. Então, quero dizer para vocês, falei da web rádio, dizer que a partir de hoje você pode baixar o aplicativo da web rádio em linha direta no Play Store, na Apple Store, e ouvir uma rádio diferente. Em parceria com a Rádio da Legalidade, que é uma rádio que o pessoal da Frente Brasil Popular, os movimentos, criaram aí. Está bom? Obrigado, Paulo. Obrigado, Ângelo. Vamos lá. Vamos para o que a gente quer ouvir o Paulo. Não é isso? Muito obrigado. Muito obrigado, Cidão. Por isso que é bom, né? Eles são obrigados a me ver também. Não tem jeito, né? Veio para ver o Paulo e o Márcio, mas tem que me ver também. Doutor Paulo, nós montamos o púlpito para o senhor também, se o senhor preferir, tá? O senhor fique à vontade, tanto para falar aqui como para ir no púlpito, porque nós preparamos para isso. E o senhor tem o tempo que o senhor achar necessário para fazer a fala do senhor para esse público e para todos nós, que é um momento de muita alegria para todos nós. Muitos que estão aqui, certamente, tinha muita vontade de ter contato diretamente com o senhor pessoalmente. Muitas pessoas que estão aqui queriam essa oportunidade e nós, então, trabalhamos juntos com essas entidades para construir esse momento, essa oportunidade e as pessoas poderem estar aqui frente a frente com o senhor e não só lá no Conversa Afiada todos os dias, de manhã e à tarde. Fique à vontade, senhor, usar o púlpito lá e fazer a palestra do senhor. Olá, Cláudia, tudo bem? Quero agradecer esse convite do Ângelo, saudar o Casimiro e, portanto, a Frente Brasil Popular, o Sidão, o Carlos Alberto e o meu, o prefeito Meira e o meu bom amigo Márcio Poshman, que revelou que tem uma memória melhor que a minha, porque eu me lembrava de ter entrevistado o Márcio quando eu estava na Band e tinha um programa chamado Fogo Cruzado e ele era um dos participantes frequentes desse programa. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras tratando de um assunto dos últimos momentos, dos últimos instantes. O governo provisório acaba de nomear Maria Silvia presidente do BNDES, Maria Silvia, que foi funcionária do Benjamin Steinbruck e foi sumária e misteriosamente demitida. E eu gostaria de me reportar desde já o meu livro Quarto Poder, que na página 389 conta o seguinte. Recolhi o testemunho de um dos presentes à reunião decisiva do grupo da economista Maria Silvia com Carlos Lessa, então presidente do BNDES no primeiro governo Lula, para resolver a dívida da Globo com dinheiro público. Nessas horas, a intervenção do Estado é virtuosa. depois de uma articulada exposição de Maria Silvia, Lessa estabeleceu uma condição para prosseguir. Ela era a líder de um grupo de empresários do setor de comunicação que tinha ido ao BNDES tomar uma grana do BNDES para salvar as empresas de comunicação. E aí, o Lessa estabeleceu uma condição preliminar. A nossa conversa não pode ir para a frente se os senhores não assumirem o compromisso de que não vão demitir ninguém. Se o BNDES do Lessa emprestasse nenhum funcionário das empresas beneficiadas, seria mandado embora. A negociação se encerrou aí. Ou seja, o governo provisório acaba de nomear para o BNDES, quem foi ao BNDES pegar uma grana para a Globo e agora é a sopa no mel. Agora está tudo resolvido. Eu queria também, em homenagem aos meus amigos o Casimiro, o Ângelo, o Carlos Alberto e todos, rememorar uma experiência que eu tive agora, no fim de semana, num congresso do Sindicato dos Bancários da Bahia. Lá, ouvi o presidente da Federação dos Bancários da Bahia, o Emmanuel, que fez um pronunciamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. nessa hora grave precisamos fazer com que os diversos grupos que vão às ruas e estão se organizando para enfrentar o governo provisório não se dispersem cada um com uma meta, cada um com um objetivo, cada um com uma estratégia, cada um com uma bandeira. É preciso haver uma unificação do trabalho, uma unificação das forças em torno de um objetivo. e não há objetivo mais claro, não há um ímã mais poderoso do que a palavra plebiscito. Ou seja, eleição já, que é a proposta original do PCdoB e eu próprio, ouvido a deputada Jandira Feghali, a observação, nenhuma palavra une mais, comove mais do que a palavra plebiscito. O temor é que o trabalho de enfrentar o governo golpista se disperse entre tantas organizações e tantas lideranças concorrentes ainda que aliadas e não haja um foco, um alvo, um objetivo, uma meta, um norte. E eu acho, e eu acho que esse alvo deve ser a palavra plebiscito. Acho também que como eu não sou político, não sou candidato a prefeito de Campinas, não sou prefeito de Hortolândia, eu sou apenas um jornalista independente e ansioso, aliás, quero dizer que essa expressão ansioso blogueiro eu devo ao grande ministro das comunicações, o Paulo Bernardo, que disse que eu era muito ansioso no objetivo de construir uma lei de regulação da mídia no Brasil e eu recebi esse nome de, essa alcunha de ansioso com muita alegria. eu sou um ansioso e nada mais do que isso. Eu quero dizer que também espero que a presidenta Dilma dê um sentido histórico e político à derrota. A derrota precisa ter uma consequência política e histórica. Ou seja, ela se transformar também em um instrumento de luta pela eleição. Vargas, quando se matou, deu sentido político à derrota e atrasou o golpe por 10 anos. No intervalo, o Brasil foi governado por presidentes progressistas como Juscelino Kubitschek e João Goulart. E 10 anos são muita coisa. E no dia seguinte ao suicídio de Vargas, o líder golpista do Calacena fugiu e os carros da Globo foram incendiados nas ruas do Rio de Janeiro. Ele deu um sentido histórico à derrota. A narrativa de que eu vou para o Alvorada resistir fica muito bem na autobiografia dela, mas não é, na minha opinião, a resposta política adequada à derrota. ela deveria usar o mandato de 54 milhões de dólares de votos e dizer eu quero eleição para o povo decidir o futuro do meu país. Os movimentos de reação ao golpe têm que sair à rua com uma palavra unificadora que reúna, congregue, todos falem a mesma língua. Essa palavra é plebiscito. Vamos falar um pouco também de algumas coisas dos acontecimentos correntes antes de eu me referir de novo ao meu livro. Os amigos viram que o atual presidente da República é informante da Embaixada Americana. Segundo o Iclix, ele ia ao cônsul dos Estados Unidos traçar um quadro na qualidade de presidente da Câmara sobre as diversas opções, as diversas hipóteses da situação política brasileira. Portanto, ele é um informante da Embaixada Americana. Vamos falar claro? E é um informante de segunda categoria porque o Merval do Globo e o William Wack do Globo iam despachar e fazer análises para o embaixador americano. Ele despachou com o cônsul. é um espiãozinho, mas é um espião. E eu me pergunto qual é o chefe de Estado que vai se encontrar com ele para discutir uma questão de interesse nacional e se no dia seguinte ele encontrar o cônsul no supermercado. Nunca se viu isso. Em nenhuma republiqueta sul-americana ou centro-americana se viu um presidente da república que dá informação para o cônsul americano. E o Eclix é indesmentível. Ninguém com exceção do Serra quando foi apanhado entregando o pré-sal a Chevron ninguém ousou desmentir o Eclix porque o Eclix é referendado ratificado por alguns dos principais jornais americanos e europeus como o New York Times, o Le Monde o o o o alemão Divelt Divelt Enfim Desight Quem trabalha o material do Eclique são os melhores jornais do Guardian em inglês é indesmentível Há uma outra informação que me deixou muito preocupado reveladora do tempo em que vivemos o atual ministro da justiça que acabou de ser desmoralizado pelo Temer porque ele deu uma entrevista à Folha dizendo que ia acabar com essa história de lista tríplice para escolher o procurador geral da república e menos 24 horas depois o presidente então em exercício disse que ia respeitar a lista tríplice se nós vivêssemos em outro tempo em outras plagas esse cavaleiro tinha se demitido hoje do ministério da justiça porque foi desmoralizado mas ele disse nessa entrevista confirmou que vai manter na superintendência na diretoria geral da polícia federal o mesmo diretor geral do tempo do Eduardo Cardoso ou seja o diretor geral da polícia federal da Dilma era do Temer é espantoso isso é espantoso porque esse atual ministro da justiça conhecia o atual diretor há muito tempo que eles eram amigos e no governo Dilma a polícia federal se tornou a sede da insubordinação a sede da sedição porque o Eduardo Cardoso não ousava chefiar a polícia federal ele era republicano e na minha opinião covarde dizia polícia federal não tem chefe porque agora vai ter o novo ministro da justiça disse tem chefe sim nenhuma instituição pode ter autonomia suficiente para se tornar um poder autônomo e nenhuma policial nenhuma polícia federal do mundo não tem chefe nenhuma democracia dispensa chefeia da polícia federal não tem chefe na polícia federal na ditadura polícia não tem chefe no tempo do Fleury que saia por aí matando todo mundo não dava satisfação a ninguém e no tempo do Zé Cardoso e da Dilma também não tinha chefe e a polícia federal fazia o que queria e vazava o que queria para quem queria agora vai ter cabresto agora vai ter cabresto porque debaixo desse novo ministro da justiça esse diretor geral vai ter que obedecer é que antes não tinha ministro da justiça o Zé Cardoso perdeu todas as ações que ele moveu quando era advogado quando foi advogado geral da Dilma ele perdeu de 7 a 0 não é 7 a 1 7 a 0 é um desastre e foi ministro da justiça e advogado geral nós assistimos a um espetáculo degradante que fala do que é a mídia brasileira ontem no Fantástico o Fantástico teve ontem a sua pior audiência 17.9 a pior audiência da história e aí ao entrevistar o Meirelles a apresentadora do Fantástico quando terminou a entrevista se lançou em direção ao colo do Meirelles pegou as duas mãos do ministro e disse obrigadíssimo ministro parabéns estamos confiantes vai dar tudo certo daqui a 3 meses eu vou lhe entrevistar de novo para ver que deu tudo certo obrigadíssimo é imparcialidade total claro que vai dar tudo certo a Maria Silvia foi para o BNDES vai dar tudo certo é que o regime é de mais absoluto despudor não há mais censura de nada botaram as vísceras em cima da mesa e a Globo desempenhou esse papel que estamos vendo agora que eu chamo de farol dos piratas os piratas eram o ministério público a polícia federal a magistratura e os outros órgãos de imprensa que se organizavam e agiam cada um do seu lado no seu campo de ação e todas as noites para dar unidade àquilo dar um rumo àquilo o Jornal Nacional traçava a linha fulano fez isso o Beltrano fez aquilo o outro fez aquilo o outro fez aquilo outro e a meta é essa era o farol dos piratas dos corsários com os piratas a bordo se preparando para assaltar o patrimônio do povo e na treva imensa acendia a luz do Jornal Nacional era o farol dos piratas era esse conjunto de coxinhas que tinha o papai para pagar os cursinhos vestibulares os cursinhos de preparação e entraram para a magistratura para o ministério público para a polícia federal e fizeram e a justiça e fizeram essa revolução dos ricos em nome dos ricos aqui se referiu o Márcio Pós foi a rebelião da classe média a serviço da casa grande como diz o meu amigo Mino Carta e nada nada que o Lula e a Dilma tenham feito para pagar o farol dos piratas ou construir na praia ao lado outros faróis o farol da Globo iluminava a costa sozinho tanto é que todos os ministros da comunicação do Lula e da Dilma foram da confiança da Globo sem exceção a começar pelo Miro Teixeira que hoje está com a Marina e jamais saiu da Globo chegou ao Paulo Bernardo que pegou aquela lei de médios que o Lula encomendou ao Franklin Martins aos 44 minutos do segundo tempo do segundo turno pegou a lei do Franklin do Paulo Bernardo e jogou na gaveta e foi para a Veja dar uma entrevista dizendo que a lei do Franklin era incompetente que o PT não tinha nada que fazer lei da comunicação porque isso é censura e a Dilma Bernadizou o Berzoine e foi para lá e fez o mesmo papel troca de canal usa o controle remoto não era isso sem microfone sem púlpito o que que aconteceu o governo do PT ficou sem espaço para se defender sem púlpito sem microfone não tinha com quem falar há uma cena comovente comovente que eu vou botar na segunda edição desse livro a excelente ministra Tereza Campelo responsável pelo programa social tentou vender a Globo uma reportagenzinha sobre o fabuloso programa das cisternas ela instalou um milhão de cisternas no semiárido se ela fosse judia o New York Times dava a ela o prêmio Nobel da paz e ela não conseguia fazer uma reportagem sobre as cisternas e ela foi a minha casa com duas assistentes projetar um powerpoint com o programa das cisternas eu disse mas ministra eu conheço mas eu quero que você veja a televisão do meu escritório não estava aceitando o powerpoint dela nós fomos para o quarto do filho da Georgia sentamos na cama do filho da Georgia para ver o programa de cisternas do governo federal e não teve uma matéria sobre o programa de cisternas onde é que já se viu não tem espaço para falar das cisternas e se não podia falar das cisternas o governo não podia se defender das acusações não pôde ir à arena da opinião pública para enfrentar o golpe desde o mensalão do PT que o governo foi para trás da porta com medo do mensalão do PT e ficou lá até o fim e quando o Dirceu e o Zé Genuíno foram condenados sem prova e o Dirceu foi condenado foi condenado informar que nós estamos ao vivo no nosso Facebook o Dirceu foi condenado pela teoria do domínio do fato o Zé Eduardo Cardoso disse o que o que é que ele disse a lei é dura mas é a lei não se discute decisão judicial claro é a turma do Lula não é a minha turma não é a turma do Palácio isso aí não vai subir a rampa porque nós somos incorruptíveis e o apanagem do nosso governo é ter sido o governo que permitiu o combate à corrupção não vai subir a rampa não foi a corrupção que subiu a rampa foi o golpe que subiu a rampa diante da imobilidade a covardia do governo enfrentar o golpe que começou no mensalão do PT não tinha espaço não tinha espaço o requião contou outro dia que assim que o Lula sumiu chegou pro Lula e disse Lula eu peguei lá no Paraná todo o dinheiro que o Lerner dava pra TV Globo e botei na TV pública equipei a TV pública que tava canibalizada transformei a TV pública num instrumento de debate de políticas sociais fiz um acordo com o Chaves entrei na Telesur em todo o Cone Sul faz isso o Lula o Lula falou pô Requião vai lá vai no corredor entra naquela última porta direita e conta isso Requião foi lá era a sala do Dirceu contou tudo pro Dirceu o Dirceu falou mas Requião você não entende Requião nós já temos uma televisão mas qual televisão? é na Globo ele e o Lula achavam que com a verba da Secom ia um cantaglo encantado como se não houvesse uma pequena questão chamada luta de classe nós tivemos durante muito tempo na verdade portanto um governo clandestino depois da eleição de 2013 o governo da República era um governo clandestino que se trancou no Palácio do Planalto o aparelho era o Palácio do Planalto a presidenta tinha dois companheiros de clandestinidade um tinha o codinome de Casa Civil era Luísa Mercadante outro tinha o codinome Ministro da Justiça era o Zé Eduardo Cardoso e com os dois ela achou que ia governar o Brasil e saiu da clandestinidade com o programa econômico que o Márcio o Márcio criticou com o programa econômico do Aécio e ali alienou os eleitores dela e achou que era possível governar pela direita e a direita já estava no golpe o Gilmar o Paulinho da Força e o Eduardo Cunha se reuniam de manhã para fazer o golpe na Câmara e acertaram agora a presidenta saiu da clandestinidade ela disse que vai lutar e eu espero que ela tenha o desassombro e assuma a responsabilidade histórica de lutar pelo plebiscito botar o povo de volta na rua para votar eu quero encerrar essas minhas palavras com um pequeno documento que eu tenho aqui nesse meu livro é um documento na verdade eu vou tratar de dois documentos um é um documento que eu acho extremamente importante um dos mais valiosos desse trabalho que eu realizei aqui nesse livro que são os conselhos que o Roberto Marinho dava ao Armando Nogueira diretor de jornalismo da Globo sobre como como editar o Jornal Nacional que instruções o Roberto Marinho dava ao seu diretor de jornalismo para editar o Jornal Nacional são três instruções Márcio a segunda instrução é veja ao editor chefe do jornalismo da Globo não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional terceira instrução viu Cláudio está ouvindo terceira instrução se o brisola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança se a criança se salvar e o brisola morrer mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do brisola no Jornal Nacional se você substituir brisola por Lula e Dilma essa ordem está em vigor e a primeira que é mais importante na minha opinião é uma síntese perversa e ao mesmo tempo genial de quem tem a consciência de que é um monopolista da mídia o globo é o que é mais pelo que não deu do que pelo que deu seja porque ele interditou ele cerceou ele censurou não deixou o preto desdentado a mulher o homossexual entrarem no Jornal Nacional é por isso que ele tem o poder que tem e o PT não foi capaz de construir uma alternativa a esse poder que o destruiu provisoriamente o último documento que eu tenho no meu livro é o documento do dia 31 de outubro de 2006 que eu anotei aqui com a minha letra uma conversa às 12h45 com o presidente Lula o presidente Lula se preparava ele estava no gabinete do João Santana para fazer a campanha do segundo turno da eleição que ele ganhou do Alckmin como vocês sabem a eleição foi para o segundo turno porque o Jornal Nacional montou uma estrutura de jornal para levar a eleição para o segundo turno eles uma parte do jornal era a foto daquele dinheiro dos aloprados que envolvia a campanha do mercadante aqui em São Paulo e a outra parte era a cadeira vazia do Lula no debate da Globo na véspera o Lula não foi ao debate e montaram o Jornal Nacional com essa estrutura e para fazer isso ignoraram um pequeno fato de importância jornalística irrelevante que foi a queda do avião da Gol em que morreram 122 brasileiros o Jornal Nacional soube disso porque o Boechat deu 20 minutos antes e a Globo News sabia disso avisou o Jornal Nacional o Jornal Nacional ignorou e só foi dar notícia do desastre da Gol numa edição extra do Jornal Nacional dentro da novela eu escrevi um artigo sobre isso no meu blog a Globo deu o primeiro golpe falta dar o segundo o Mino Carta que tinha um blog no WIG naquela época fez um artigo sobre o mesmo assunto e eu recebi um telefonema do Lula que dizia você e o Mino prestaram um serviço extraordinário parabéns você desvendou a maracutaia aí eu anotei aqui a palavra vingança com ponto de exclamação não sei se foi o Lula que falou se foi eu que falei e ele disse por telefone eu não posso te falar o João depois te fala entre contato com você mas nós vamos conversar para tratar da democratização da imprensa eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje e o Leonel Brizola quando era candidato a presidente da república duas vezes derrotado pela Globo ele dizia no horário eleitoral gratuito se eu sentar naquela cadeira a primeira coisa que farei na manhã do primeiro dia será questionar aquele monopólio quando se elegeu em 2002 a primeira cadeira em que o Lula sentou foi na bancada do Jornal Nacional com a Fátima Bernardes que naquela época ainda não vendia presunto depois de eleita a primeira cadeira em que a Dilma sentou foi no café da manhã com a Ana Maria Braga quando fez uma omelete que deu errado está na hora de ir para a rua pedir o plebiscito e olhar para dentro olhar para dentro olhar para dentro e reafirmar o princípio soberano que estrutura o regime democrático é aquele em que não há quarto poder nem primeiro poder só tem poder quem tem voto muito obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado